Oi, gurias! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de recebidos do mês, que eu sei que vocês amam assistir e é claro que eu amo gravar pra vocês também. Esse recebidos é de maio, acabou de acabar o mês e eu já trouxe recebido pra vocês. Então fiquem ligadinhas em todo mundo que me mandou mimos aqui. Lembrando que os meus consultores de beleza vocês têm desconto, tá? Vou deixar tudo no box de informação, tanto o Instagram quanto quem tiver a lojinha, cupom de desconto. Vou deixar tudo, tudo, tudo no box de informação pra vocês não perderem nada, tá bom? Chega de blá 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 e bora pro vídeo. Gente, tenho muitas coisas aqui, muitas caixas, mas eu vou começar com essa daqui que eu separei. Tem vários recebidos aqui de coisas que eu quero mostrar pra vocês. Então começando, gente, vou começar mostrando pra vocês a Avon. Eu espero que eu não tenha nenhum produto perdido por aqui, mas eu tô com esses dois produtos aqui. Quem me mandou foi a Vera, que é a minha consultora da Avon. Antes a Vera era a minha consultora da Eudora, agora a gente trocou de marca, ela é a minha consultora da Avon. E ela me mandou esse produto que eu queria muito, que é o Renew Hidra Provit D. Ele é gel creme com vitamina D, é muito gostoso de aplicar na pele esse creme novo. Ele é lançamento da Avon e também é lançamento da Avon esse perfume aqui, que é o Her Story Love Inspires. Eu acho que é assim que fala, muito chique, gente. Ele é muito, muito gostosinho. Deixa eu tirar a tampa aqui. Realmente ele tem um cheiro bem romântico, assim, bem love mesmo. Uma inspiração bem romântica. E os dois são da Avon e os dois, acho que foram lançamentos agora no mês passado, né? Então eu tô super curiosa pra continuar usando, pra fazer resenha pra vocês. Lembrando que eu sempre faço resenhas lá no meu perfil no Instagram, então pra quem ainda não me segue, vai lá. Vou deixar aqui pra vocês o produtinhos da Tami. E é onde eu sempre faço resenhas. Então esses dois foram os produtinhos da Avon deste mês. Temos agora da Rinodê, a lojinha da Carla que me mandou. A Carla foi minha consultora até maio. Então eu vou mostrar pra vocês esse perfume que é uma delícia. Eu fechei a minha coleção de perfumes da Dazzle, inclusive tem mais um aqui. E os dois são muito, muito gostosos. Esse daqui eu considero mais leve, mais pra usar no dia a dia. Esse daqui eu gosto mais de usar à noite, num jantar, né? Agora é dia dos namorados, então fica a dica pra vocês de um perfume muito gostoso pra sair e jantar à noite. Esse daqui é o Dazzle, acho que chama Fucsia, um negócio assim. Vou deixar o nome pra vocês escrito bem certinho, o nome do perfume, porque ele não vem na embalagem. Ele não vem escrito atrás, só vem Del Colônia, mas ele não vem o nome do perfume escrito. Assim como esse também não, mas eu acho que esse daqui é o tradicional Dazzle mesmo. E é muito gostoso também, os dois são da Rinodé. E agora eu já tenho, gente, se eu não me engano são quatro, quatro ou três. Tem que ver aqui na minha coleção, que eu sempre deixo pra vocês aqui atrás, os meus perfumes da Dazzle. E agora eu completei a coleção. E tem mais um produtinho aqui também da Rinodé, que a Carla me mandou, que é esse Serum Clareador Ilumina Solution para uma pele luminosa e uniforme. Então esse daqui, ele é um creme clareador, ele é assim de pump. E você pode usar tanto à noite quanto de dia, tá? Muitos clareadores você não pode usar de dia, mas esse sim. E ele tem revitalização facial e ação antioxidante. Achei muito bacana, também estou testando pra fazer resenha pra vocês. Agora, gente, vamos falar do Rúlio, que é o meu consultor querido, do Boticário e também da Quem Disse Berenice. Ele me manda essas duas marcas e no mês de maio eu escolhi algumas novidades com ele, algumas coisas que eu queria testar. Começando pela Quem Disse Berenice, temos algo que eu nunca tive, gente, e por incrível que pareça, apesar de ter muitos produtos, um esfoliante nutritivo labial. Ele é um esfoliante que você passa com o dedo mesmo, é assim, ó. Ele tem grânulos de açúcar, os grânulos são bem grandinhos, assim, então você passa com o dedo e esfolia o lábio. Também tem o Balmy... Ih, caiu a tampa, gente! Também tem o Balmy labial, mas esse eu ainda não tenho. Quero, inclusive, pedir num próximo ciclo, porque esse esfoliante tira todas aquelas pelezinhas que ficam assim no lábio. Eu amo! Outro produto que é lançamento da Quem Disse Berenice, eu tava super curiosa pra testar, é esse daqui, que é da linha Skin Q, eu acho que é assim que fala, não sei direito. É Skin.Q, que é a linha de Skin Care da Quem Disse Berenice, e ele é um sérum concentrado firmador, ele é 100% ativo, puro, emiesqualano. E ele é um óleozinho, gente, embora não pareça, ele parece uma água, tá vendo? Ele é um óleozinho, você aplica assim, ele dá uma sensação que a pele fica mais oleosa, mas logo seca e deixa aquela sensação de pele bem hidratada. Eu gosto muito de usar à noite e dormir com ele. Gente, no outro dia minha pele acorda uma bundinha de neném, de tão hidratada e macia. E como ele é líquido, ele rende muito. Eu passo uma gotinha de cada lado do rosto e é o suficiente. Outro produto também da Quem Disse Berenice, que também foi o Julio que me mandou, foi essa máscara nova, que é a Tubinho Preto 24 Horas. É uma máscara de cílio da Quem Disse Berenice, muito bacana também. E ela tem o aplicador assim, ó. E eu gosto muito desses aplicadores grandões, assim, porque eu acho que fica... O cílio fica mais levantado, pra mim fica bom. Eu tenho cílio grande já, ó. Meu cílio é grande, então eu gosto de pincel grande justamente pra dar esse volume nele alongado. Então essa Tubinho Preto 24 Horas da Quem Disse Berenice também tem ganhado meu coração. Agora do Boticário, também do Julio, ele me mandou quatro produtos, começando por essa paleta que eu tava super curiosa pra testar, que é a paleta da Intense Multifuncional. A minha é na cor... Eu nunca lembro o nome da cor, mas eu acho que é na cor bronze, tá, gente? Ó, como é linda! Linda, linda! Ela tem iluminador, blush, contorno e sombra. É uma paleta multifuncional, né? Incrível, gente! Amei demais da conta. Ele também me mandou esse perfume aqui, que é da Make B, é o Rosé. Ele é muito, muito gostoso mesmo. Rosé da Make B. Tem mais um que foi lançado dessa mesma linha aqui. E aí, claro que eu já quero, né? Mas esse Rosé é muito gostoso. Também vou fazer resenha pra vocês lá no perfil. Outro produto do Boticário. Gente, eu tô tentando mostrar rápido, porque tem muita coisa esse mês. Graças a Deus foi um mês, assim, que choveu o produto por aqui. Esse produto já tem resenha pra vocês lá no perfil do Produtinhos da Tami. É a base com vitamina C estabilizada do Boticário. É a base lançamento deles. O meu é na cor 010, eu acho. Isso aí, cor 10. E aí, ela é uma base vegana. Ela dá um efeito glow na pele e tem vitamina C. A cor ficou perfeita pra mim. Eu amei. Já tô antecipando aí, dando spoiler da resenha. Perfeita, maravilhosa, sem defeitos. E outra base, que eu confesso que eu ainda não testei, porque eu realmente tava usando essa de vitamina C, é essa base HD. Não, Reboco HD, que é base e corretivo. Ela é uma base líquida. Eu ainda não testei ela, gente, mas ela é uma base líquida, assim, ó. Como se fosse gotinhas mesmo. A minha é na cor 10. Ela promete alta cobertura, antiimperfeições e para uma pele perfeita para fotos. Então, ó, ela pede pra você agitar antes de usar. E deve ser muito incrível. Eu já quero testar e mostrar pra vocês em resenha. Então, esses aqui foram os produtinhos do Boticário. E não paramos por aí, porque o Rúlio também é nosso parceiro da Essence Semi Joias. Então, eu vou mostrar pra vocês os produtos que ele me mandou da Essence. Da Essence Semi Joias. Eu acho que tá dando uma iluminada aqui, gente, que tá batendo bem o sol, ó. Ó. Tá vendo? Então, é por isso que eu tô mais branquela aqui no vídeo mesmo. Tá mais iluminado. O Rúlio me mandou da Essence, gente, esse brinco maravilhoso que eu amei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é uma argola, ó. Ele é uma argolinha. E eu amo argola. Como vocês podem perceber, eu uso muito argolinha. Então, ela é assim, abre assim, ó. Muito, muito legal. E ela tem detalhezinhos em pedraria na frente. E, gente, o que falar desse colar? Olha isso, que coisa mais linda. É um colar do Espírito Santo, né, a pombinha da paz do Espírito Santo. E eu amei, eu achei lindo. Super, super, super a minha cara, gente. Super a minha cara esse colar. Maravilhoso, branquinho com a pomba. Ai, gente, lindo. E aí, foi o Rúlio que me mandou. Então, muito obrigada, Rúlio, pela parceria com essas três empresas incríveis, né. Que é a, quem disse, Berenice, o Boticário e a Essence. E o mais bacana, gente, é que a Essence é uma marca de semi-joias. Mas as coisas não custam um absurdo, como a gente é acostumada a pagar em coisa que tem qualidade. Os produtos da Essence têm uma qualidade incrível e o valor é super acessível. Então, eu vou deixar sempre marcado pra vocês. É aqui na tela e também no box de informação. Os Instagrams pra vocês irem lá e darem uma olhadinha. Gente, continuando, vou mostrar pra vocês meus recebidos da Natura desse mês. A Thalita, que vocês sabem que já faz meses, meses, que a Thalita é nossa revendedora Natura. Ela me enviou esse body splash, que é a lançamento Flor de Maçã. Ele é uma fragrância alegre e feminina. Muito gostosa, gente. Eu amei essa fragrância. Vocês sabem que eu tenho toda a coleção desses body splashes aqui, da Natura Todo Dia. Vocês podem ver que tá aqui, ó, toda a minha coleção. E sempre que lança um novo, a Thalita me manda. Então, esse daqui é lançamento de Flor de Maçã. Muito gostoso. Outro lançamento que a gente teve, né, nesse inverno, que nem começou ainda, mas o catálogo já começou, é esse óleo. Ele é um azeite bifásico, um óleo bifásico corporal, né? Em espanhol é aceite. Então, é um óleo bifásico corporal. Vocês podem ver que ele realmente é bifásico. Aí você agita assim, pra ele misturar. Ele é um óleo que você pode usar tanto no banho quanto fora. Mas ele é um hidratante. Ele hidrata intensamente e perfuma a pele. E olha como ele fica lindo. Não sei se vocês conseguem ver, gente. Mas ele fica um brilho na pele muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. E ele é de fragrância de cereja e avelã, que eu amo, amo, amo essa fragrância. Ela é bem adocicada. Pra quem gosta aí de um perfume bem docinho no inverno, aquele perfume bem envolvente, suculento, cremoso, é esse perfume aqui de cereja e avelã. Além desse daqui, também tem, gente, o Body Splash, ó. Que também na Natura foi, acho que, um dos primeiros que eu escolhi de cereja e avelã. Ai, ele é muito gostoso, gente. E aí, o ano passado eu já tinha escolhido o Body Splash. E agora, esse ano, então, nessa campanha eu escolhi o lançamento que foi o óleo bifásico corporal. E também a Thalita me mandou outro lançamento da Natura, que a Natura ama lançar coisa nova. Meu Deus. Que é esse Luna Valentia, gente. Ele é muito gostoso também, um perfume super marcante. Ai, muito gostoso mesmo. Gostoso real, assim, perfumão mesmo. É o Luna Valentia, ele é um lançamento, né, da marca. Então, vocês encontram facilmente na revista aí. É só chamar a Thalita aqui embaixo ou visitar a lojinha dela, que ela sempre tem desconto pra vocês. Vou deixar os cupons também aqui embaixo, tá bom? Agora, vamos pra uma marca que não é consultora de beleza, não é marca de revista, como eu mostro muito pra vocês. Eu recebi da Deluxe, vou deixar o Insta deles aqui, três produtos que eu tava muito ansiosa pra testar, da Ruby Skin. Que é a Ruby Rose, mas Skin é a linha de skincare deles, de cuidados com a pele. Então, ela me mandou esse sabonete em gel de limpeza facial. Ele remove a poluição, limpa purificante, tem limpeza purificante e tem chá verde, pepino e algas marinhas. Ainda não testei esse daqui, tô esperando os meus outros produtos terminarem, né, de rosto, pra que eu use esse sabonete. Da mesma linha, ela me mandou esse tônico, que esse eu já usei e eu estou amando. É o tônico facial revitalizante. Ele remove também a poluição e a mesma proposta do outro, com chá verde, com pepino, algas marinhas. E ele também refresca e purifica. Os três produtos da linha são assim. Então, esse é o tônico e eu gostei demais. E esse daqui é o Serum Facial Antioxidante, que eu também gostei demais. Ele tem a mesma proposta da linha. Então, eu gostei muito esse frasco aqui, ó. É de vidro. Então, eu achei chiquérrimo muito, muito, muito legal. Eu tava super ansiosa pra testar essa linha da Rubi Skin, que chama Proteção Urbana, né, a antipoluição. A linha toda tem mais produtos, mas aí não tem os outros, mas eu sei que eles têm máscaras. Ele tem máscara de argila, outros produtos da linha, que eu acredito que a Deluxe também tenha disponível pra vocês. Mais produtinhos pra vocês agora da Chacha, que é uma marca de cosméticos muito legal. E toda vez que eu via os produtos deles no Instagram, nos perfis das outras meninas, eu ficava doida querendo também. E aí, eles me mandaram alguns produtos, gente. Primeiro, que é esse hidratante aqui. Ele é um hidratante facial e ele contém seis ativos. Isso que eu acho sensacional. Ácido hialurônico, niacinamida, glicerina, vitamina E, aloe vera e camomila. Tudo isso, nesse hidratante aqui, ele é pra uso diário, para todos os tipos de pele. Ele é sem fragrância e livre de óleo. Então, pele oleosa não vai ter problema. E assim, eu amo usar ele. Eu deixo lá no meu banheiro pra usar antes de dormir. E realmente, ele é maravilhoso, da Chacha. E eles também me enviaram, tá? Até aqui, ó, lacradinho ainda, dois lip balms dele, que chama... Deixa eu ver o nomezinho deles aqui, gente. Um é o Marcellia. É um lip blush tint. Porque ele serve tanto pra lip, né, pro lábio, quanto pra blush. E ele é tint, então ele tonaliza e não fica aquela sensação peguenta, né, de batom. Esse daqui é o Marcellia e esse daqui é o Malibu. Então, o Marcellia, ele tem uma tonalidade mais de groselha, tipo, mais um puxado pra um roxo. E já o Malibu, ele é mais puxado pro vermelho mesmo. Ele ainda tá lacradinho, tô esperando mostrar pra vocês pra testar. É, acredito que os dois devam ficar incríveis nos lábios. Como eu falei, a Chacha é uma marca que eu era super apaixonada de ficar de olho, de ficar olhando os produtos assim. E aí, quando eles se ofereceram pra mandar os mimos pra mim, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então, pessoal da Chacha, muito obrigada. Eu amei muito. Agora, gente, a Jerusa me mandou alguns produtos da linha Avon Casa. Então, vou mostrar pra vocês o que que eu escolhi. Primeiro de tudo, algo que eu não tinha ainda e eu tava super querendo, que é um rolo de Jade desses aqui. Tem na Avon, então ele é muito gostoso. Pra fazer a massagem, claro que tem que ser com a pele limpa, não cheia de base do jeito que eu tô. Mas é uma pedra super geladinha, então você passa assim, ela refresca. Tem a parte pequenininha pra fazer aqui na área dos olhos, ó. Ai, gente, é muito gostosinho. É ideal pra você desinchar a olheira, espalhar o hidratante no rosto, fazer uma massagem facial. É muito, muito gostosinha mesmo, gente. Aí, além desse massageador, eu também estou com esse daqui que eu deixei na caixinha, que são cabeças massageadoras, ó. Vem assim e ele serve pra massagear a área dos olhos, tá? Então, ele é elétrico, né? Esse rolo de Jade, ele não é elétrico, não. Você só passa. Esse daqui é elétrico. E aí, gente, ele vem assim na caixinha. E ele tem tecnologia exclusiva, alta frequência de vibração. E o massageador para olhos e rosto, ele é pequeno e pode ser levado pra qualquer lugar, ó. Ele é super compacto. Então, muito, muito legal, gente. Aí você desencaixa aqui. E aí, ó, tem a parte pequenininha também. Tem tanto a cabeça maior quanto a cabeça pequenininha pra área dos olhos. E a cabecinha maior pro rosto todo. Muito bacana também. Muitas novidades legais lá na Avon Casa. Aí temos o que também, gente? Um cortador de cebola. Sim, gente. Pra quem odeia cortar cebola assim como eu, coloca a cebola ali, ó. Puxa aqui que ele tem três lâminas dentro que cortam a cebola pra você. Então, isso daqui é simplesmente maravilhoso para nós, donas de casa. Tenho certeza que vocês vão amar também. E outro que eu achei perfeito, gente, é esse daqui. Que ele é um mini depilador facial. Ele tem a tampa, então você tira a tampa aqui. E, ó, deixa eu ver se ele vai ligar. Porque eu não sei se nem a minha pilha já não acabou. Ah, eu acho que minha pilha já tá acabando, gente. Mas você bota a pilha aqui, ó. Tá vendo? E aí você fecha. Ele é ótimo. Eu já usei várias vezes pra depilar o buço. Ó. Gente, sensacional. Depila os pelinhos tudo. Sensacional, maravilhoso. Funciona a pilha. E tira os pelos, tá, gente? Tira real os pelinhos. E vocês viram, não machuca, não tem perigo de você se machucar, nem nada. Eu fiz aqui sem espelho mesmo. Deixa eu tampar ele. Aí. Então, assim, muito bacana. Desde que eu comprei, não tenho mais feito depilação com linha, como era que eu fazia. Sempre fiz na linha, porque a cera, ela escurece a minha pele. Então eu não posso fazer com cera, eu fazia na linha. Mas só pela misericórdia e a dor que eu sinto. Então, não. Chega de linha e agora eu sempre faço a depilação com esse depilador. E, gente, perfeito. Dura, assim, ó, um mês. Mais de um mês que eu não faço o meu buço. E ainda mal começou a crescer. E também não engrossa, tá? Isso de que a lâmina engrossa o pelo é fake, tá? Vocês não vão depilar um bigode de moça e nascer uma barba de homem, não. Então, gente, foi a Jerusa que me mandou. Então, muito obrigada, Jerusa. Tô super usando tudo isso. A Tacla, em parceria com a Kiss New York, me mandaram um press kit maravilhoso. Primeiro, que deixa eu mostrar a sacolinha. Veio nessa sacola de praia. Coisa mais gracinha, gente. Vê se eu aguento essa lindeza. Muito gracinha, muito gracinha mesmo. E eles enviaram esse press kit aqui, que é você no verão o ano inteiro. E olha só, gente, que demais. Eles enviaram três bronzers, que são lançamento. É na cor sombra e água fresca, pé na areia e banho de sol. Então, são três tonalidades de bronzer. E aqui embaixo são blushes. E eles são lip também. Então, agora tá super em alta. Você faz pro lábio, né? O produto pro lábio e também pra bochecha. Aí é o Rose Pop, Coral Pop, Summer Pop e Red Pop. Então, ó, gente. Incrível esse lançamento da Rubikissis, né? Maravilhosa, maravilhosa mesmo. E ele é rico em vitamina E. Fácil de aplicar. Tem aroma de melancia. E você pode aplicar nas bochechas e nos lábios, né? O blush e o lip. E aí, o bronzer. Ele tem extrato de aroma de coco. Extrato e aroma de coco. Vitamina B5. Ácido hialurônico. É uma fórmula vergana. E tem niacinamida. Ou seja, perfeito sem defeitos, né, gente? Amei, amei, amei. E a Tacla também, em parceria com a Bioderma, me enviaram, gente, algo que eu simplesmente pirei. Esse daqui, gente, ele é o press kit de respeito deles. Que são duas águas micelares incríveis. A Bioderma, eu já falei pra vocês que foi a melhor água micelar que eu já usei na minha vida. E ela é perfeita, gente. Então tem a Sensibio, que é essa aqui. E essa daqui é Pigmentibio. Essa daqui é pra pele sensível. E essa daqui é pra clarear manchinhas, que é pra pigmentação, né? Pra pele que é pigmentada. Então, gente, amei demais da conta. E é a água grande de 250ml. Então isso aqui dura uma eternidade. Amei demais da conta. Gente, quando veio esse press kit aqui pra casa, eu pirei. Falei, meu Deus, era tudo que eu precisava. Eu amo o demaquilante deles. A água micelar deles é perfeita. Melhor da vida. Sem tirar nem pôr. Então, muito obrigada, Tacla, Rubikissis e também Bioderma. Da Mary Kay, gente. Eu preciso mostrar pra vocês que gracinha a sacola. Que a Milena sempre me manda as coisinhas. Olha que sacolinha linda da Mary Kay. Ela manda com o papel todo rosinha de coração. E ainda vem o quê? Uma cartinha. Ela sempre manda uma cartinha, gente. Olha que graça. O carinho que as pessoas têm de mandar as coisas é o que me fascina. E a Milena, que é a minha consultora Mary Kay, me mandou este perfume aqui, que é o Velvet Scent. E eu mostrei pra vocês, deixa eu até ver se tá por aqui, o meu perfuminho do mês passado. Tá aqui, ó. Ó. Então tem esse que foi do mês passado. E agora, no mês de maio, eu escolhi esse daqui, que são os dois lançamentos. E ele é muito, muito cheiroso também, gente. Nossa, muito gostoso. Eu sinto que ele é mais frutal, sabe? Na minha cabeça, ele tem uma nota, assim, de bergamota, alguma coisa assim. Eu ainda não fui ver as notas dele, mas, nossa, muito cheiroso. Desde que chegou, tô apaixonada. Então, além do perfume também, gente, tem esses dois produtos aqui, que eles são um conjunto. Esse daqui, ele é o Microdermobrasão. Microdermobrasão, que é o passo um pra refinar a pele. E o segundo é o Microdermobrasão, para restaurar a pele. Então, se passar um, depois você passa o outro. E ele deixa a pele, assim, maravilhosa. Tô doida pra começar testando, mas a proposta que eu vi, eu fiquei apaixonada. Tanto que por isso que eu escolhi esses produtos pra testar. Porque ele tem a proposta de deixar a pele, assim, super lisinha, super macia. Maravilhosa, de verdade. Então, também vou fazer a resenha pra vocês lá no Produtinhos. Já tô encantada, gente. Esse cheiro, perfeito, sem defeitos, de verdade. Eu amo os perfumes que estão lançando, porque, assim, não tem um que não tá me ganhando, sabe? Tá sensacional as novas fragrâncias das marcas. Então, com certeza, apostem aí na Mary Kay, que vale muito a pena. A Milena é uma consultora minha muito querida. Ela sempre tem produtos incríveis. E, às vezes, até com desconto pra vocês. Gente, mais uma caixinha que tava aqui, tava vendo ela. E tem alguns produtos que eu não mostrei pra vocês. Esse daqui, gente, foi a Vera também que me mandou. Lembra que eu falei pra vocês que ela era minha consultora Eudora e ela foi pra Avon? Então, é uma caixinha que tem Avon e Eudora. Os dois, e que os dois foi a Vera que me mandou. Então, esse batom aqui, eu tava doida pra testar ele. É da linha Colortrend. E, olha, deve ser muito, muito lindo, né, gente? Não vou passar agora, porque eu já tô com um batom, inclusive, bem parecido, ó. Bem parecido. E esse batom é super baratinho. Se eu não me engano, não é nem 10 reais esse batom aqui da Colortrend. Tem várias cores, é super lançamento. E aí, agora, gente, eu tô aqui com três produtinhos da Eudora. Que, na verdade, eu nem ia divulgar pra vocês, mas vou sim, porque a Vera merece. Porque esses produtos aqui, eles não fazem parte das divulgações que eu faço lá no Instagram. A gente fez um outro combinado, então por isso que ela me mandou esses produtos. Vamos lá, que a Vera merece divulgação, porque ela é maravilhosa. Esse daqui é o novo iluminador da linha Soul. Ele é o iluminador líquido, ele realça e ilumina, e ele é fácil de espalhar. Então, ainda não testei os produtos, mas deve ser incrível. Ele vem assim, é um iluminador líquido. Tô doida pra testar o blush e os outros produtos também. Esse daqui é da linha Soul, que é lançamento, a linha toda Soul, na revista da Eudora. Aí, outro lançamento que tem também, gente, é esse daqui. Vocês sabem que eu amo muito os produtos da Eudora. E esse daqui, gente, ele é novo. Ele é o Regenera Gold, com partículas de ouro. Olha que sensacional. E ele é pró-idade, ele é 5 vezes mais potente, com colágeno e pele radiante. Ele é um sérum concentrado de uso diário. Então, gente, tô doida pra usar. Ainda não comecei a testar, mas com certeza já vou colocar aí na minha rotina. E mais um produtinho, gente, mais um perfume, que é esse Eudora Kiss Me, da linha Nude Autoral. Então, essa linha Kiss Me, eles têm várias fragrâncias. Eu quero, com certeza, fechar a coleção dessa linha Eudora Kiss Me. Esse aqui é o Nude Autoral. Ele é muito gostoso também. E esses aqui foram os produtinhos que a Vera me mandou. Então, da Avon e também da Eudora. Gente, eu acho que foram esses os produtos que chegaram aqui em casa em maio. Como sempre, muita coisa, graças a Deus. Meu trabalho tem dado super certo, né? Então, espero que vocês gostem de me acompanhar lá no Instagram, onde eu faço resenha pra vocês. E também se inscreva aqui no canal pra acompanhar mais vídeos de produtos que eu vou trazer pra vocês. Temos vídeo de segunda a sexta-feira, às 11h30. E eu espero você amanhã aqui. Um beijo e tchau!